Mano, eu cheguei quase até o final desse vídeo, e aí eu percebi que não tava gravando. Vou ter que assistir de novo, mano, e o bagulho, acredita, confia, o bagulho é louco, mano. Começa aqui já... Pra mim vim aqui, eu não queria, mas acabei vindo. É a sua primeira vez aqui? Ah, tipo, por aí, mano. O que você avalia da situação? É a primeira vez que ficarem muitas coisas, mano. Primeira vez que dá uma mulher, primeira vez que não sei o que. Tem o Osborne aqui, ó, dando uma tragadona no cigarro, vai triturar o cigarro pro mão dele. A praça da liberdade, do rolê da liberdade. Se eu vendesse tarja preta aqui, eu ficaria milionário. Não falou normalzão, o cara é porra, o cara é o normal do rolê. É um evento meio aleatório, né, tipo girar um dado, você não sabe o que vem, né, uma feijão. Mano, o que o cara tá vestido de... de tranca-rua, mano? Eu não sei, eu moro em São Paulo, nunca, eu só fui na liberdade de manhã, que afinal é um ambiente excelente, um ambiente familiar, onde você compra suas coisinhas japonesas, vê os seus animes, os que você gosta, lá você compra, mangazinho, tudo, comidinha japonesa. À noite os caras falam que o bagulho é louco, outras ideias. Tem de tudo aqui, né, tem de tudo, você encontra tudo aqui, né? A mulher com linguiça aqui, né? Também. Cara, tá... Não tem nem por que reclamar, cara, aí. O cara tá... Até que nem calma. Tô vendo nem mulher ir no rolê. Por enquanto o cara tá feliz, então. Hoje é um dia calmo? Por incrível que pareça, isso é um dia calmo. Realmente é mais lotado isso aqui. É. A primeira vez que eu colei na liberdade, tô bêbado, releva, foi em 2015, então pra mim isso daqui, ó, já é de muito tempo. Antigamente não tinha... Mano, a primeira vez que a mina colei na liberdade foi em 2015, e parece que essa mina tem 15 anos, mano, ela é amiga dela, parece que tem 15 anos, você vê como... Tinha barraquinha de bebida, funk, era outra geração, era pessoal tipo assim, ah, a gente é amigo, junta grupinho e... Não, tô zoando, essa menina já tem mais de 20 anos já, né? Ela deve ter bem mais de 20 anos. Vai que ela colar, se você faz 2016, que ela falou, né? Então ela deve colar lá com uns 15, 16 anos, ela deve estar com uns 23, 24. E fica. Agora, por conta da fama em rede social, aí fica o negócio mais generalizado. Tipo assim, jovens, menor de idade, de todo tipo de cultura, gosto. As duas meninas que apareceram por enquanto foram essas meninas que apareceram, porque você vai num rolê pra trocar umas ideias com os brothers, atrás de interação com o sexo oposto, né? O famoso sexo. Por enquanto eu só tô vendo uns caras, ó. Também tem cara de que tem 15, 16 anos, então fica... Seja o que for, eles vêm pra cá só pra beber e ficar louco, e essa é a brisa. Porra, a mina tá... O que temos aí hoje? Tem gente, tem vodka, tem isso, tem cerveja. Bom. O que cê pode dizer sobre a galera que frequenta aqui? A galera aqui é animada, hein, punk. Paga o salário. É roqueiro, é funkeiro, galera super agitada aqui. Já viu alguma loucura por aqui, assim? Alguma doideira? Ah, loucura que é de ver marraquear, as meninas ficam bem e saem carregadas pra casa. Bastante disso? Bastante, bastante. É muita molecada de menor aí, tem que tomar cuidado, né, pra não vender pra molecada. É, mas eles consomem, faziam o quê? A gente não pede RG, não pede nada, como que vai saber? Fiquei sabendo aqui em off. O perigo do cara é ele vender pouco, né? Que você veio buscar sua filha na liberdade, é isso mesmo? É, eu vim aqui ver, conhecer como que é o ambiente, pra ver se é ambiente pra ela. E é um ambiente adequado pra um jovem? Olha, se eu falar pra você, meio estranho. Não, mas eu não tô curtindo nada. Deixaria ela voltar aqui? Olha, pra falar a verdade, não. Caçaria com o padrão de mulher que a gente chegou aqui? Não, mas nem fudendo. Não? Nem fudendo. Qual que eu tinha... Essa cara e com essa roupa, acho que não precisava nem ser mulher, mano. Tipo de mulher perfeita, assim. Não vem aqui, uma que não vem aqui, estudou, faz presente, mãe presente. Ela tem óculos... Caralho, Edipio, você é louco. Olha o carro do Campari com o cabelo aí, ó. Tem o cabelo... O cara imagina uma mina perfeita pra ele. Enrolado. Ela tem mais ou menos 1,60m. E é muito bonito. Pai ausente. O cara imaginou uma mina perfeita pra ele, mano. Odeia o pai. E aí quer se apoiar numa figura paterna que não seja o próprio pai. Aí tem eu. Sou um cara de gente boa. Tem problemas mentais? Não tanto. Caralho, não. Aí o cara mandou o papo reto agora. Tô começando a achar que pratico ato sexo. A mina precisa de uma figura paterna. Não tem o pai. Apoia no ombro do Ozzy aí, ó. Se joga no Ozzy. Uma esquizofrênica aí já é demais. Mas é uma depressão. Essas coisas, assim, que é... É sexo. Precisaram aqui pra pegar mulher, é isso? Não. Não, não. Não, pra beber. O cara tá sem camiseta e com faixinha no cabelo. É. Bom, eu já não sei, né? O cara não veio falar de beijar na boca. O cara falou pra pegar mulher, às vezes. Só beber? É. Como um bom metaleiro, né? Eu não sou metaleiro, incrivelmente. É pãe? Eu sou rosqueiro. Eu não sou metaleiro, eu sou rosqueiro. O quê? Não, eu escuto de tudo. Eu não sigo nenhuma subcultura, assim, sinceramente. Tá, e aí o rolê é chegar aqui, encher a cara e voltar pra casa, é isso? O cara tá com a camiseta do Misfit. Eu não gosto de... Mano, rock? Por que você perguntou pra mim se eu gosto de rock? Eu tô acompanhando, eu sou homem casado e feliz. Ó, não tem mulher. Você é casado e tá aqui? Não tem mulher. Porque esses aqui, se ficar bêbado, tem que dar exemplo. Esse vídeo é a melhor prova que o cara, ou com casado, pode mostrar. Eu fui num rolê e lá só tinha homem. Mano, cara, é só mostrar esse vídeo aí. Só tem homem. Tinha mãe, as duas meninas lá que dizem que o mundo vai acabar em piroca. É só mostrar. Falar assim, ó amor, tá vendo esse rolê aqui, ó? A sua única preocupação é que eu esteja transando de costas. E bora botar o shape, pô. E aí você é casado e tá sem camisa aqui, mas é pra cuidar dos amigos. Exatamente. É pros caras já ver o seu shape e não mexer com vocês. Exato. Responsável, responsável. Ele é, mano. É quase minha mãe esse cara aqui. Vocês usam o Discord? Claro. A sua filha, ela faz o uso do tal do Discord? Discord? Vocês usam o Discord? Uso. Muito pra caramba. Vocês usam o Discord? Uso, uso. Infelizmente, mano. E de LOL também. LOL? Nossa senhora. Discord? Quem usa o Discord aqui? Vai, amado. Eu uso, infelizmente. Vocês usam o Discord? Usa o Discord? Sim. Mano. É uma mistura, né? Se o Matuí tivesse transado com um índio chiquinha, sairia esse cara aí, ó. Eu não tenho muito drogas ilícitas não, tá ligado? Mas uso. Sabe o que é o Discord? Não, não. O Discord é um aplicativo que eles usam pra conversa. É tipo um WhatsApp, assim. Como que é um approach, assim, approach é a palavra, de uma mulher no Discord? E aí, gatinha. É isso aí. Você tem que mandar um áudio falando, tipo assim, e aí? Você usa o Discord? Não. Ah, então você não faz parte dessa galera aqui? Não, eu vim hoje pela primeira vez e não tô gostando, só a bosta aqui. O que que podia melhorar aqui no Rolê da Liberdade? Mano, tudo. Mudar o tipo de pessoa. Tacar uma bomba. Tá enjoado da galera da Liberdade? Mano, é uma bosta. Você tem uma... O cara... Não, tem que tacar uma bomba aqui, né? Mano, o cara tá lá na Liberdade, sei lá. Tu age num crucifixo aqui na testa? É. Você pode dizer pra gente o que significa? O que você pensou quando você fez ela? É... E a mina tá aqui do lado, né? A mina veio de, sei lá, dançarina do Faustão, né? Porque ela não falou nada na entrevista. Proteção espiritual, terceiro olho, eu sou médio. Ah, é a glândula pineal, né? O que que é isso? Então, tem da área da ciência e tem a área espiritual. Consigo abrir portal, entendeu? Ter uma conexão espiritual, seja boa e seja ruim. Eu coloquei como proteção, por isso que não é de ponta cabeça. Como é que a gente faria, assim, uma proteção? Vamos dizer que a gente quer proteger o cara ali do lado, ali, pra não acontecer nada de ruim com ele. Como é que a gente faria uma proteção divina com ele? Infelizmente, não tem como, porque eu não tô num lugar com boa vibração, entendeu? Eu não posso cobrar isso. Eu não posso pedir nem proteção, porque eu estou num local que não é certo, correto. Então, mesmo sendo uma pessoa espiritualizada, você vem num lugar que a energia é ruim. É, porque eu sou humano, eu também erro, né? Eu assumo as coisas erradas que eu faço, tipo, beber e frequentar lugares que não é de boa vibração. Ô, boa noite, mano. A gente tá tentando fazer... A gente tá tentando fazer uma pirâmide aqui, mas vamos ver o que que vai dar, hein? Será que vai dar bom? Vamos ver, hein? Aí o cara vai logo, caralho. Tá caindo aqui essa... Tá se sentindo? Eu tô me sentindo muito apertado. O que a falta de sexo faz, tá vendo? O cara começa a subir, literalmente subir um em cima do outro. Calma, calma. E a mina aqui, ó. E a mina aqui do lado. Eu falo, meu Deus do céu. O que que eu tô saindo com esses caras, mano? Olha o que eles tão fazendo, mano. A liberdade, a liberdade. Essa é a liberdade. Você vê adolescentes fazendo essas porras aqui, tá ligado? Toma, 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 calma. Os caras tão literalmente pisando no chão, cheio de mijo aí. Os caras tão pisando nos amigos dele, mano. Você sai de casa pra isso. É de frente. Vai de lado, de lado. Vai, 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 vai. Ai, as costas. Mano, tente. É legal. É legal? Do Epi, quem é pai? Obrigado. E aí, o que vocês estavam tentando fazer aqui? Ah, não preciso provar merda pra saber que é ruim, mano. Vocês estão fazendo aí, não é legal, mano. Foto, foto. Foto de cria. Pra bombar no Instagram. Pra bombar no Instagram. O que que é cria? Cria? Cria, mano. Digamos que ser descolado. Mano, cara, você boda, parça. O cara tava filmando o cara aí. A gente é cria. A gente é cria, pô. Você é cria. Você também é cria. Somos crias. Ela não é, não. Tem uma pergunta. O que que é isso que você tá bebendo? É Coca-Cola com uísque. Não é Coca-Cola nunca. Eu acho que é Coca-Cola. Posso agora nessa Coca-Cola? Jamais. É isso que vocês fazem quando vocês não estão no Discord? E você tá fazendo o que? Tá sozinho aí? Não, eu tô castando meu amigo em perder a porra da carteira e foi corno pela namorada. A galera é muito corno aqui, né? É, o nome dele é John. Quer mandar um recado pro John aí? Consolar ele? Quero. John, você é um corno. Arrombada do caralho, você é um corno. Pronto. Pode pá, você foi o cara que fez o bagulho com o Cracudo, né? Com quem? Com o Cracudo. Fazendo pela segunda vez agora. Ah. Brincadeira, cara. Brincadeira. E essa camisa da Iron Maiden aí? É esse metaleiro? Ó, apareceu uma mina aqui atrás, ó. Brincadeira, cara. Brincadeira. Curto e fumando um cigarro e vai aparecer a mãe, aquela mãe que ele tava interessando. E essa camisa da Iron Maiden aí? É esse metaleiro? Eu nem gosto, eu comprei porque eu vim pra cá, né? Eu falei assim, ah, pô, vou comprar uma roupa pra aparecer com os caras daqui, né? Pra ficar mais entrosado, né? E essa camisa do Slipknot aí? Mano, é asteric, né, mano? Nem conheço essa banda, tá entendendo? O que que é asteric? Asteric é o tipo, conceito de tá bacana, de tá foda. Tá cria, tá cria. Slipknot é cria, tá entendendo? Sabe o que que é asteric? Em questão de corpo físico... Mano, os caras ficam fazendo pirâmide humana. Ficam brincando de basquete invisível. Sabe o que que é asteric? Em questão de corpo físico, fotos... Cara, esse cara aí é a resolução do que é asteric. Ó o Iguinho. Ó o Igor Guimarães. Advogado Paloma. O cara foi de Advogado Paloma com lente na liberdade, mano. Fotos. Normalmente é uma foto com um fundo mais escuro, com a cor mais reduzida, mais pálida. Quando a pessoa fala foto asteric, normalmente é isso que vem na minha mente. Canta um California Nation pra nós aí. California Nation... É mesmo? Isso é uma tué mesmo ou é só parecida? Pode ser, se quiser sim. Puxa aí, puxa aí. Tuézinho do 0185 Fumou no sofá e puxou. Travados. 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 Como é que é? Tudo o que ele escreve te consome. Não vai se deixar levar pelo sonho que... É. De ser homem. Qual a definição da palavra asteric? É esse daqui, ó. É shape? É shape. Shape é... Olha o umbigo desse moleque, cusão. Não, pera aí. Vira, vira pra câmera. Caramba, maluco. Olha essa mina aqui querendo aparecer nas câmeras, ó. Moleque, cusão. Não, pera aí. Vira, vira pra câmera. Caramba, maluco. Não tem umbigo, mano. Caramba, caramba. Eu não vou botar o dedo porra nenhuma. Feito em laboratório, é isso? É, é tipo rato, tá ligado? De laboratório. O que aconteceu aí? É porque eu sou um boneco de teste do governo. Tô vindo aí pra... É porque eu sou um boneco. Eu sou um maluco boneco. Vou lacionar o mundo, tá ligado, né? O mundo do fisiculturismo, o mundo... E aí você acha que você vai ganhar o próximo Ministro da Olimpia só porque você não tem umbigo? É lógico. E você, o que você acha do Beluga ter saído do RedCast? Não sei. A menina que tava comigo queria muito participar. A gente tá seguindo a voz de participar dela. Um beijo pra Laura. Fala assim, Laura, um beijo. A gente vê seu vídeo e é isso. Vocês gostam do canal? Sim. Nem conhece. Capaz que nem conhece. Segura a bola aí, Tarzan. Ele tem 16 também. Você acredita nisso? Sim, sim. Tem 16? Tá judiado, cara. Bom, gente, eu cansei de vocês. Obrigado. Ele tem 16 anos que saiu da cadela. 16 anos de aposentadoria. Eu venho com máscara, pessoal. Já faz 3 anos. Desde antes da BLCBL. Ah, então você viu ela... Porra, mano. Olha o orgulho do cara. Eu venho de máscara... Mais de 3 anos. Desde antes da BLCBL. O cara se orgulha disso, mano. Eu venho de máscara... O nascimento da BLCBL. Sim, sim. E o meu também. E você é uma figura da Liberdade? O Jason da Liberdade? Mais ou menos. Esse sangue aqui da minha cara é o sangue no nascimento da BLCBL. Os anônimos? Sim. Eu conheço os anônimos. Você é hacker? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não posso falar isso aqui mais. Mais ou menos. Como é que você conheceu os anônimos? Ah, pra falar a verdade, foi com o V de Vingança, Guy Fox. O cara... Isso aí dá bom, ué. Mais ou menos. Mais ou menos. Não posso falar isso em frente das câmeras, mas é mais ou menos. Tudo pro cara é mais ou menos, cara. Eu respondo a porra da pergunta. Me chamando no Instagram. Você tá de máscara, mano. O cara tá de máscara. Ele não consegue responder uma pergunta de máscara. Ele podia literalmente falar qualquer coisa que ninguém ia saber como é que é o rosto dele. E o cara consegue responder com mais ou menos. Testa aqui, se vocês quiserem. Opa, podcast é uma gira pra droga, por acaso? Bom, tinha uma mulher de quase... Eu posso gravar? Eu posso gravar? Eu posso gravar, por favor? Tive 5 armas de número raspado, 10 DFT e Corinthians 10 vezes. Quem existe, né? O cara tá mascarado, vem falar. Se o cara mascarado tem... 10 DFT? Deve ter, irmão. É Corinthians. O cara chega com essa camiseta escrito 004 Sufgang. Eu sou preto, mano. Eu sou preto. Não sei se vocês já tinham percebido isso desde o começo do vídeo. E aí chega o cara com essa colardinha de pérola, camiseta 004 Sufgang, fumando um pod, falando que o cara é branco e viado, mano. Ele não tem. Cuidado da sua vida. Tá, o que você tá fumando aí? É, pendrive. Ah, eu adquiri formação. Chupando isso. Você foi fumar e baixou o MP4, foi isso? Aham. Deixa gravando aí. Tô tentando fazer uma entrevista, gente. Vocês podem dar uma entrevista pra mim aqui, Avidinho? Pode continuar se pegando. Tô tentando fazer uma entrevista, gente. Tô tentando fazer uma entrevista, gente. Vocês podem dar uma entrevista pra mim aqui, Avidinho? Aham. Tô tentando fazer uma entrevista, gente. Vocês podem dar uma entrevista pra mim aqui, Avidinho? Eu tava com a perna, mano. Pode continuar se pegando. O cara daí devia estar com o pau de fora. A Liberdade é um lugar bom pra pegar mulher? Sim. É da hora? Sim. Vocês conheceram aqui? Sim. É o cara do Sufi Gang 004. Puta que pariu, mano. Para de atrapalhar o sexo aí ao vivo, mano. Pelo amor de Deus, mano. A sua calça tá meio que no joelho. É melhor, porque senão dá problema no vídeo. O que você diria, assim, que é a parte mais legal da liberdade? Ah, o povo conheceu os outros. É isso aí. Pode continuar aí. Desculpa atrapalhar a gente. Obrigado. Mas a galera indo embora, o rolê tá acabando por aqui? Os caras tão rodando uma transada no meio da rua, mano. Acho que a galera tá indo usar pó, mano. Acho que o custo é muito alto pra ser transada no meio da rua, mano. Precisa de ir na liberdade, tá ligado? Deve ser da hora, deve ser uma experiência bacana. Transada no meio da multidão, assim, num monte de cracudo. Mas eu acho que o custo é muito alto, mano. Pra você estar lá. O rolê tá acabando por aqui? Cara, acho que a galera tá indo usar pó, mano. Tá acabando, mano. Eles só foram dar uma quebrada. Aí eles já voltam naquela disposição. Aí o pessoal se pega mesmo lá, hein? E é tudo nesses bequinhos, ó. Aqui também já devia estar rolando uma outra parada. E as meninas ficam com essas sainhas. Eu tava conversando com os caras aqui. O pó come solto por aqui. O pó come solto aqui. Aqui é impressionante. Eu nem conhecia o pó antes de chegar aqui. Você cheira? Não, eu não. Graças a Deus. E a galera vai pra rua do mijo pra... Graças a Deus. Eu quero ver a menina. Não, eu não. Graças a Deus eu estou livre dessa... Cheira a pó. O que é a rua do mijo pra quem não sabe? O rua do mijo pra quem não sabe é um cemitério. O pessoal mija lá. Cheira a pó. E vomita. É uma beleza. Porra, que da hora, mano. Como que eu nunca fui num rolê desse? O pessoal... É um cemitério que o pessoal cheira a pó. E vom... Mija e vomita. Caralho. Cara, eu acho que isso aí resume o que que é. Se no meio da rua os caras estavam transando ali, ó, atrás de onde ele tá, imagina o que que os caras não fazem no cemitério, né? É o rolê da liberdade. É mijar, cheirar a pó e vomitar. Tá chegando aqui na rua do mijo. Aqui é a rua do mijo, né? Famoso Beco da Urina, cara. De novo esse cara, mano? Tá jogando basquete. Você chega lá, pega a senha, fica na fila. Peraí, tá tendo um quebra-pau aqui à minha esquerda e à minha direita tem a rua do mijo, ou Beco do mijo. Vem aqui rapidinho, deixa eu trocar uma ideia com vocês. O que que é esse lugar que a gente tá aqui? Aqui a gente tá na rua do mijo. Aham. As pessoas... Olá, mano. Os caras tem... Eu falei que as minas lá pareciam que tinham 15 anos, né? Mas deviam ter uns 24. Olha os molequinhos. Essa geração... Eu vim aqui pra urinar. Mas eu acho que a maioria não sabe o que é um cemitério. Não, não. Não é suficiente, sei lá. Qual que é as ideias, mano? Que... Olha o cemitério aqui. É, o cemitério tombado. De quilombos. É, de escravo. Ah, muito antigo. Você conhece o Ryu Mizuno? O Ryu Mizuno foi o pioneiro em deixar a nossa sociedade com imigrantes. Aham. Entendeu? Japonês. É, japonês. E aí vocês estavam mijando lá? Respeitosamente que tem a imagem da Maria segurando Jesus na porta que todo mundo urina. Além da galera mijar, o que mais acontece aqui? Além de urinar, tem beijo, tem sexo anal, tem tudo. A galera se aglomera naquele fundo lá. Nossa, não. Do nada o cara me é de um. Tem beijo, tem sexo anal, tem tudo. Pra mijar, né? Se eu for... Ah, mas a esquerda tá livre. É porque a direita é o lugar secreto que tem a imagem de Maria segurando Jesus. Eles mijam na estátua? Tem uma mensagem, se eu fosse eu gravo, se eu fosse... É uma imagem, se eu acabei de me dar. Não vou pegar nessa mão, não. E ela te troca. Caralho. Hã? Isso aqui é o meu maior medo, aranha. Tatuei. Pra superar o medo. Exato. Vagina. Vagina. Meu maior medo é... Xereca. Aí eu tatuei. Resolveu? E a mariposa? Tem medo também? Não, achei bonita demais. E essa aqui? Essa aqui é o quê? A mandorinha. Tem medo? Durinha. Gosto de Durinha. Durinha eu gosto, aranha não. Mas se for Durinha eu gosto. Não. Durinha é tudo tranquilo, né? Só aranha você tem medo? Só aranha. Não, fala Andorinha. O cara fala Durinha. Mano, eu tenho um pai. Só que tipo, ele mora na praia, ele vende camiseta assim. Faz tempo que eu não vejo ele. Saudade, meu. Tem saudade dele? Tem. Pô, pudesse falar alguma coisa pro seu pai? Saudade, meu. Tem saudade dele? Pô, pudesse falar alguma coisa pro seu pai que... Bem que o cara não olhou pra trás nem pra tomar um susto. Te abandonou assim? Uma coisa pra ele. Um recado pra ele, pra tocar o coração dele. Denis, vende camiseta e vem me ver, pô. O cara falou vende camiseta e vem me ver? Que normalmente o cara chega sem camiseta, né? É foda. O cara... Denis, se você for vir, vende camiseta. Porque quando você vem sem, é foda. Te amo, paizão. Ah, é o pai dele, pô. É o pai dele, caralho. Fica zoomando aí essa porra. Mano, não senti vontade nenhuma de fazer uma visita a esse lugar. Mas quem sabe? Ó, se tiver bastante curtida e vai três comentários falando pra ir na liberdade, eu vou lá na liberdade fazer um vídeo. Só que já vi que, mano, eu já vi uns vídeos que os caras tem que ir de segurança. Então o bagulho é louco. Mas nós vai lá. Eu vou chamar uns amiguinhos aí e nós vamos lá. Ver como é que é essa fita aí. Se o bagulho é louco mesmo. Se os caras fazem sexo na rua. Vamos ver como é que é essa parada. Fechou? Então é isso. Passa régua aí. É nóis. Passa régua aí.